E se eu te falasse que agora você pode ter sua primeira Hero Marte em até 7 dias, rapaziada, sem ter que recorrer a gringo, nem esperar 3, 4 meses ou ser taxado pela alfândega? Isso mesmo, rapaziada. Só clicar no link que tá fixado aí na descrição da live e ir diretamente pro meu privado WhatsApp. Consulta seu preço lá e adquira sua primeira Hero Marte. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.